No mundo do futebol todo mundo fala, todo mundo recebe dinheiro, jogador, jornalista, técnico e recebe esse dinheiro regularmente. Nós somos profissionais, temos registro, profissionais porque a figura central desse esporte chamado futebol não é profissional. Está aqui um dos ex-árbitros melhores da história desse país, ele vai tentar explicar quem é que não quer que os árbitros sejam profissionais, por quê, por que os árbitros se calam, por que é tão difícil falar com os juízes. Muito obrigado, Salve Espino. Ô Cosme, obrigado a você, cara. Que introdução bacana, hein? Obrigado pelos melhores aí. Mas é isso mesmo. Tenho orgulho da minha carreira, sim, sabe? Foi bem ralada, mas eu olho para trás e falo minha carreira como árbitro de futebol, eu tenho orgulho. Mas é um debate, hein? Você agora abriu um simpósio. Que bom que você está abrindo o seu espaço para esse debate. Isso precisa melhorar. Ô Cosme, eu vou te falar o seguinte, eu entrei na arbitragem em 1990. Garoto, jovem, escutei o seguinte, olha, isso vai mudar. Vocês são profissionais autônomos. O que é autônomo? Espera aí, vamos traduzir, Salve, para quem está assistindo, como se fosse um estudante de jornalismo. Como o juiz vai ser autônomo? Naquele momento, é. Vocês são profissionais autônomos. Quando tiver jogo, vão jogar, vão apitar jogo, vão receber quando tiver e você não tem vínculo nenhum com a entidade. É um cachê. Então, como se você fosse um ator? Um bico. Não é nem um cachê. É um bico. Sabe? Mas se preparem. Escutem esse 1990. Isso vai mudar. Vocês serão profissionais. Se preparem que isso daqui vai mudar. Estamos em 2023. Não mudou nada. 33 anos depois. Em 2014, antes da Copa, eu tive algumas conferências com o então presidente da FIFA, José F. Plata, e ele falou, eu vou acabar com isso. Arco de futebol para a Copa do Mundo agora, só vou aceitar arco profissional. Nós estamos em 2023, já passou a Copa do Brasil, já passou a Copa da Rússia, já passou a Copa do Catar e não mudou nada. No Brasil, em outros países do mundo, mudou para melhor, Cosme. Então, quem que ganha com os árbitros não sendo profissionais? Por exemplo, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu tenho o direito de vetar você, você não vai trabalhar nos meus jogos porque você deu cartão amarelo para um jogador que eu não queria. É esse poder que os clubes não abrem mão, que as federações se dobram, a CBF? Ou explica do seu lado, Salve, só que você tem toda essa visão que a gente não tem. Não, não são os clubes. Acho que o clube não tem uma parcela... O clube tem uma parcela de culpa, mas não são os clubes que evitam isso. Quem evita são as entidades. Que entidades? CBF, federações. Por quê? Confederação, por uma coisa chamada vínculo de emprego, justiça do trabalho. Essas entidades não querem ter uma relação jurídica com o árbitro para não trazer um risco trabalhista. E a lei já mudou nesse país, muitas coisas já mudaram. Então, Cosme, eu costumo dizer o seguinte, para a gente poder comparar com outros países. Inglaterra, por exemplo. Inglaterra? Sim. Argentina. 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 Não precisa ir tão longe, não precisa ir no primeiro mundo, não. Argentina, México, Japão. Nenhum desses países tem cinco estrelas. Nenhum desses países tem o futebol tão profissional como a Inglaterra. Na Argentina, o árbitro tem registro na carteira empregado. Quer ser árbitro de futebol? Sim. Você vai ser. Mas a grande diferença, Cosme, para a gente colocar e pontuar. O árbitro de futebol no Brasil é um árbitro profissional. Ele trabalha, ele treina, ele apita o jogo, ele recebe a taxa, ele é remunerado. Ele se dedica àquilo. O que acontece no futebol brasileiro? O árbitro não tem relação jurídica com ninguém. Ele vai apitar um Corinthians e Palmeiras? É um bico. Comparando com o mundo, Cosme, isso, acho que essa é a grande diferença. No mundo, o árbitro de futebol se dedica ao futebol. Na hora vaga, ele pode ser dono de um restaurante, ele pode ser um dentista, ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador. Ele pode, na hora vaga, ter uma segunda atividade. Você trabalha na Record. Sim. E você se dedica a quem? A Record. TV Record. Integralmente. Mas se você quiser trabalhar no final de semana de folga, em um churrasco, trabalhando de garçom, você pode. Sim, verdade. Mas se a Record falar, ô Cosme, no final de semana você está escalado. Você pode ir lá fazer o churrasco? De jeito nenhum. Porque quem está em primeiro plano? A Record. A Record. É assim no mundo. O árbitro em primeiro plano se dedica ao futebol. O segundo plano, ele tem uma segunda atividade. No Brasil, isso está invertido. O árbitro tem atividade profissional, é médico, é dentista, é militar. Ele tem uma atividade e no bico ele vai apitar um Palmeiras e Grêmio. Então, mas isso não é uma hipocrisia total? Porque muitas vezes vai a pessoa falar, olha, eu sou representante de vendas. Tem um monte de árbitro que diz que é representante de vendas, mas na verdade se dedica a ficar trabalhando, se aprimorando no futebol. E aí, ele trabalha, mas ele está completamente descoberto. Se, eu repito, se um time grande, o Veta, ele não trabalha, pode até tirar do campeonato por uma decisão controversa. Essa hipocrisia, falar, olha, eles são profissionais, mas não são. Mas cadê a força de vocês? Cadê o sindicato? Cadê? Por que não se unem? Por que ninguém vai apitar? Por que são tão desunidos também? Os juízes são desunidos. São, completamente. Por que não conseguem se unir? Primeiro porque tem competitividade e concorrência entre os árbitros. É escala. Se você está lesionado, se você não vai bem ir no jogo, quem vai apitar no seu lugar? Eu. Sim. Não existe. Se você for melhor politicamente, se relaciona politicamente... Se tiver interesse, vai se desenvolver na carreira. Exato. O veto do clube que você falou, existe sim, mas aí é muito mais pela estrutura política da arbitragem, que ela não é técnica, do que essa relação jurídica do árbitro. É importante te colocar isso, Cosme. E eu vou repetir uma frase que eu já falei várias vezes. A CBF é a única confederação no mundo que eu conheço que não forma árbitro. A única confederação no mundo que não forma árbitro é a Confederação Brasileira de Futebol. Por que? Quem forma os árbitros são as federações no Brasil. Por que? Porque, antes de 2003, não tinha o Estatuto do Torcedor. Os campeonatos estaduais eram fortes. Sim, Patrícia. Longos. Duravam até o segundo semestre. E o Campeonato Nacional era curto. Era inexpressivo. O que era mais importante? O Campeonato Estadual. Em 2003, veio o Estatuto do Torcedor, depois da Copa João Avelange, e criou-se um Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e esvaziou os Campeonatos Estaduais e fortaleceu o Campeonato Nacional. Uma mudança radical no futebol brasileiro. E a arbitragem até hoje, 2023, é a mesma de 2003, de 2002. Quem forma são as federações, porque as federações tinham campeonatos competitivos e precisavam dos árbitros. A CBF chegava e falava, Federação Paulista, Federação Gaúcha, Federação Carioca, Federação, me empresta os seus árbitros para apitar meu campeonato, porque você tem um campeonato longo e competitivo, e eu tenho um campeonato que não é tão longo. E hoje, em 2023, ainda é assim. Todo ano, a CBF entra em contato com as federações e fala, federações, me manda uma lista dos seus árbitros para apitar o meu campeonato. FIF, ou seja, entre aspas, o patrão do árbitro no futebol brasileiro é o presidente da federação do árbitro e não a CBF, que deveria ser. Isso deveria ser mudado desde 2003, Cosa. Então, a gente vendo, então, tudo bem, então como é que a CBF vai definir quem é que vai, por exemplo, para a Copa do Mundo? É uma escolha política de federações? Muita influência, inclusive para ser um árbitro FIF internacional. Então, como é que... Para ser um árbitro FIF internacional, assim, você pode ter o terceiro árbitro da Federação Paulista, pode ser muito melhor do que o árbitro do Distrito Federal, muito melhor do que o árbitro de Santa Catarina. Sim. Mas como São Paulo já tem dois árbitros FIF, eu vou pegar um de Santa Catarina para colocar no quadro internacional, porque eu preciso distribuir entre federações. Ou seja, não é o melhor, não é o mais competente. Nós estamos aí nas fases finais da Copa do Brasil. Sim. E a CBF definiu, para você ter noção, o futebol brasileiro é o futebol no mundo que melhor paga para um árbitro de futebol, por jogo. E é o que pior paga por ano. Não adianta você pagar bem por jogo. Não adianta você... O árbitro não tem uma segurança financeira, é uma segurança jurídica para trabalhar. Por exemplo, Cosme, a CBF decidiu que a final da Copa do Brasil desse ano, o árbitro que apitar vai receber 20 mil reais. É uma big taxa. Sensacional. A gente pode falar que comparando com a competição, com o prêmio da competição, a gente pode até discutir isso. Mas por jogo, o árbitro vai ganhar 20 mil reais. Aí eu te pergunto, é o melhor árbitro que vai apitar esse jogo? Depende dos finalistas. Boa! É isso. Por que depende dos finalistas? Sim, das federações. Porque se tiver um Palmeiras na final, não pode ser um árbitro da Federação Paulista, mesmo que ele seja o melhor do campeonato. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Não pode ser um Carioca e não pode ser um Paulista. Você entendeu? Que loucura. Então, o que adianta você pagar isso, sendo que você não está pagando para o melhor? Porque a CBF precisa corrigir isso urgente. O que é corrigir? Ela formar o árbitro e ela ter o árbitro dela. E aí o árbitro vai ser neutro. Não é fácil para quem escala árbitro ter que cumprir essa logística. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio. Os quatro times estão disputando lá a tabela do campeonato, né? Eu sei que hoje é Botafogo, mas hipoteticamente. Os quatro estão lá na disputa. Quem vai escalar fala, eu não posso colocar árbitro carioca. Eu não posso colocar árbitro mineiro. Eu não posso colocar paulista. Eu não posso colocar árbitro gaúcho. Você já eliminou quatro federações que têm árbitros de peso. E quem corrige isso? Ninguém. Como o Brasil é um continente, qual é a saída, então? Porque, assim, ou existe um interesse que a CBF não forme os árbitros. Existe algum tipo, sei lá, ou alguma preguiça, ou alguma falta de investimento, ou algum... Por que que a CBF não arreda e toma essa obrigação? Porque a arbitragem é um elemento político e não é um elemento técnico. Eu preciso de você, da federação, que você vota em mim. Então, eu não vou te afrontar. Entendeu? Perfeito. A arbitragem tem que ser exclusivamente técnica. Ela não pode nunca ser um elemento político. Olha, Cosme, a sua federação, você não tem nenhum time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Poderia dar várias federações aqui, certo? Várias federações que não tem. Você é presidente da federação, não é? É. Sim. Mas, dificilmente você vai ter um time disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Concorda ou não? Sim. Podemos falar várias aqui? Espírito Santo, Distrito Federal, difícil... Qual a última vez que esses times disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Podemos... Acre, Amazonas, podemos falar de várias federações, né? Que não disputam. E você é o presidente da federação. Não depende de você. Depende de quem? Do seu clube filiado. E ele não disputa. Mas você tem peso político na confederação. Não tem? E vou colocar o meu árbitro. Eu vou falar pra você o seguinte. Quer colocar o seu árbitro na Série A do Campeonato Brasileiro? Então... Aí eu vou colocar você na Série A. Então eu uso isso politicamente. Eu não uso isso tecnicamente. Então... E aí nós estamos com um problema. Atualmente está no Congresso a votação da Lei Geral do Esporte. Teve muita disputa sobre a Lei Geral do Esporte, né? E com essa questão da Lei Geral do Esporte, poderia-se debater uma cláusula que são os árbitros de todas as modalidades, inclusive do futebol. E já houve um lobby de colocar a cláusula na Lei Geral do Esporte, como está no Estatuto do Torcedor lá em 2003. Que o árbitro de futebol é um prestador de serviço autônomo. Ponto. Que absurdo. Então, não querem mudar isso, não é? É, exato. Não querem mudar. E eu poderia trazer vários exemplos para você aqui de pessoas que são militares, que têm dificuldade para conciliar com o trabalho. Poderia... Mas vou trazer o meu. Sim. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Sempre trabalhei em empresas e conciliei as duas atividades. Você é advogado e economista. Exato. E trabalhei em empresa, no mundo corporativo. Não foi fácil conciliar essas duas atividades. E eu gosto de dar um exemplo, Cosmo, em que eu vivi isso de forma real. A empresa que eu trabalhava estava decidindo fechar uma unidade fabril, fechar uma fábrica, onde tinha 500 funcionários que trabalhavam nessa fábrica. Então, era uma decisão grande, uma decisão difícil. E eu participava dessa reunião naquele dia. Tinha vários fatores que estavam tomando desligamento dos funcionários, fechar a fábrica. Problema com a prefeitura, que era uma cidade do interior, que tinha um parque fabril. Reunião tensa, que começou o dia inteiro. Não parei para almoçar, tomando café. Eu também poderia ser até um dos desligados da empresa. Ia perder a principal fonte de renda, que eram os 12 meses. Na empresa, eu recebia salário uns 12 meses. Sim. Na arbitragem, só quando eu optava. Sim. Não vivia da arbitragem. E quando deu 5, 6 horas, eu estava já ficando tenso, preocupado com aquela reunião. Eu tinha que ir embora. Tinha que sair da reunião. Tinha que estar aqui de jogo. E aí, eu pedi licença e saí da reunião. Mais ou menos umas 5, 5 e meia. 8 e meia da noite, pouco tempo depois de ter ficado um dia inteiro em reunião, eu estou no Cândindé, apitando o início de português em São Paulo. Nossa Senhora. Assim, a vida que eu tive como árbitro de futebol, conciliando com a atividade profissional, eu não desejo para nenhum árbitro. Então, só para a gente situar, até muita gente não sabe, você é baiano, o que deu para virar árbitro de futebol? Você tentou ser jogador, não rolou? Como é que você foi parar com virar árbitro de futebol? Ô Cosme, eu não sou louco. Muita gente fala que é louco. Ou é louco. Ou é louco ou é jogador frustrado que não deu certo. É, tinha até a terceira alternativa, mas não vamos falar. Mas me diz aí, o que você decidiu? Eu não sou louco e nem sou jogador frustrado que não deu certo. A minha história é bem interessante. Sempre gostei de futebol. Eu estava na faculdade, na universidade e organizava os campeonatos. Eu que organizava os campeonatos, aquela coisa de diretório acadêmico, centro acadêmico. E não tinha muita grana, o pessoal não pagava, porque tinha que pagar, não tinha como contribuir. Mas nós tínhamos que contratar os árbitros para apitar os jogos. E pegava árbitro não federado, pegava árbitro para pagar pouco. E tinha muitas vezes que os árbitros não iam. E como eu estava nas minhas costas organizando o campeonato, eu tinha que ir lá apitar os jogos. E aí sempre apitava os jogos. E por conta disso, o campo que tinha lá na universidade, por conta disso, o pessoal falou, vai fazer o curso para ser árbitro de futebol. Até tem uma situação inusitada, um jogo decisivo, tinha um árbitro que sempre ia lá apitar o campeonato e o pessoal não gostava muito dele apitando. Era o árbitro contratado do sindicato dos árbitros. E aí quando ele chega para apitar, o jogador fala, não, não, porque esse árbitro aí a gente não entra em campo. Não, porque ele é muito confuso, prejudicou a gente. Sabe a história do vetar o árbitro, né? Nossa, olha que loucura. Não, não. Bom, então não vai ter jogo. E aí como é que faz, né? Não, a gente prefere você, Salve. Você apita o jogo. Mas eu não posso apitar porque é o time da minha sala que vai jogar contra vocês. Mas não tem problema, a gente prefere você apitando do que o árbitro. E aí eu fui apitar o jogo, inclusive esse jogo, e depois desse jogo que eu fui criando vontade, aí eu procurei a Federação Paulista e fui fazer o curso de árbitro de futebol. Agora, é importante a gente destacar para quem está nos ouvindo, né? Não é fazer o curso e virar árbitro. Não é fazer o curso. Essa transição não é fácil. Não é fácil. Essa carreira, conforme ela vai progredindo, ela depende de muitos fatores. De desempenho na hora certa, de desempenho no momento certo, acertos, não ter muito erro, de tomada de decisão também. Nesse começo, qual foi o grande gancho que te fez se transformar num árbitro de elite? O que aconteceu? Ótima pergunta, Cosme, que nunca assim... Lá nos anos 90, a Federação Paulista trazia muitos árbitros estrangeiros para apitar os jogos. E eu vou te falar o seguinte, que eu tenho um jogo que foi marcante na minha carreira, e eu vou tentar até explicar de forma bem rápida o que aconteceu. Até então, o presidente da Federação Paulista usava isso como marketing, trazia os árbitros de todo o Brasil e os estrangeiros para apitar. Os torcedores da portuguesa vão lembrar muito bem do Castrilli, portuguesa e Corinthians, o argentino veio apitar, né? E não foi um Castrilli, não. Mas quando chegou no ano de 89, 89 que tem aquela final do Campeonato Paulista, do Edilson com o Paulo Nunes, certo? 99. Desculpa, 89 não, fiz o curso de 90. Em 99, a Federação trouxe um árbitro italiano para apitar duas semifinais do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, no domingo, e ele apitaria na quarta-feira Palmeiras e Santos. E foi o Paireto, o árbitro italiano, que apitou a Copa do Mundo. E com todo respeito a ele, isso me ajudou muito na minha carreira. Ele foi muito mal no jogo. Ele foi muito mal. Ele apitou o jogo no domingo, Corinthians e São Paulo. O Corinthians até ganha fácil, acho que ganha de 4 a 1. E ele foi muito mal. E aí vocês da imprensa, Vocês da imprensa, criticaram muito o árbitro. Por que que teve isso? Porque esse jogo me ajudou muito. E é uma história que eu estou contando pela primeira vez. E aí o que aconteceu? Como esse cara apitou mal pra caramba, e então o presidente da Federação Paulista, sabendo, pô, trouxe o árbitro, ninguém gostou. Os dois times reclamaram. O jogo foi 4 a 1, os dois times reclamaram. Até o que ganhou. Imprensa detonou, detonou, e o cara ia apitar o Palmeiras e Santos na quarta-feira, que era o jogo da volta. E aí ele, pra mostrar pra vocês da imprensa, que trazia a Arpes de fora, mas que também formava a Arpes, me colocou na fogueira. Me colocou pra apitar a semifinal. E colocou o italiano pra apitar um jogo da segunda divisão em Araras. Na época, era por escala, né? O italiano foi apitar em Araras um jogo da segunda divisão. Até tô te falando isso porque ele me telefonou e falou, garoto, tá tudo bem? Tudo bem. Tá preparado pra apitar uma semifinal de campeonato paulista? Isso foi um telefonema dele direto. Que ótimo. Eu peguei e falei, presidente, tô preparado pra qualquer jogo até final. Então se prepara, que você vai receber a escala. Aí recebi a escala, e fui apitar o Palmeiras e Santos, que era um jogo até mais difícil pra apitar. Porque o Corinthians ganhou, e o Palmeiras e Santos tinham sido 2x1 pro Santos na Vila Belmi. Jogava o Argel no Santos, jogava o César Sampaio no Palmeiras, Evair, né? Que foi aquele Palmeiras com o Corinthians naquela confusão, né? E aí, modéstia à parte, todo mundo depois pode olhar o jogo, foi uma excelente arbitragem. E pra ele ficou bom, pra ele mostrar o seguinte, Federação Paulista tem árbitros. E aí o Oscar Godoy, que trabalhou aqui já na casa também, pra mim um dos melhores que eu vi apitando, apitou a volta, São Paulo e Corinthians. Que foi um jogo fácil pra ele. Godoy fala que não, mas foi um jogo fácil porque o Aida já tinha sido 4x1. E tanto é que ele falou que ele achava que ele apitaria o jogo que eu apitei. Então isso foi marcante na minha carreira. E aí se eu se olhar naquele ano, a Federação, vendo que os árbitros estrangeiros não apitaram bem, e os paulistas deram conta do recado, eu apitei a semifinal, o Godoy apitou a semifinal. E aí os dois jogos das finais, apitou o Oscar Godoy e o Paulo César de Oliveira, que também era um jovem árbitro, apitou aquele jogo da embaixada. Então assim, pra te colocar, pra você ver o quanto que pra mim ajudou esse jogo. Dali pra frente, minha carreira... Aí eu apitei final de 2000, apitei final de 2001, aquele Corinthians e Santos, que foi uma semifinal, mas foi um jogo decisivo. Apitei a final do campeonato de 2003, sem ser árbitro internacional. Apitei várias finais de campeonato paulista, depois dessa arrancada. E como é que chegou aquele símbolo, assim, que todo mundo cobiça, da FIFA? Como é que você conseguiu isso? É importante a gente colocar isso. É importante a gente colocar isso, né? Primeiro, a FIFA dar para alguns países uma cota. E os países que têm a maior cota são 10. Por que que a FIFA dá 10 árbitros FIFA para alguns países? Porque são países... Não significa que a FIFA precisa de 10 árbitros brasileiros, argentinos, alemães, franceses, ingleses. Como o campeonato desses países são competitivos, a Fiopeg fala, eu vou te dar uma cota a mais de árbitros FIFA. Geralmente, a cota são 4 por país. 7 no máximo. Poucos países têm 10 árbitros FIFA, como é no Brasil, né? Então, e aí, no meu caso, eu chego à FIFA já carimbado com boas atuações. Tanto é que... Que ano foi? Isso foi em 2005. Eu chego, já tendo apitado finais de campeonato baiano, Bahia e Vitória, já tinha apitado final do campeonato do Ceará, já ter apitado 3 ou 4 finais do campeonato paulista, já tinha apitado finais do campeonato paulista, já tinha uma carreira... Já tinha apitado final de Copa João Avelange, da série... Então, assim, eu chego à FIFA com estrada. Eu chego ao quadro da FIFA. Agora, a gente poderia fazer aí uma análise dos árbitros que chegam ao quadro da FIFA. Infelizmente, nós podemos dizer, em 2023, né? A CBF colocou dois árbitros na FIFA esse ano. Sim. Um catarinense, Ramon Abate, e um polêmico, mineiro, Paulo Zanovelli, que é o árbitro da polêmica. Sim, é verdade. Do jogo do São Paulo na Copa do Brasil e depois do jogo Bahia e Flamengo. Nossa, sim. É o mesmo árbitro. Então, Sávio, eu lembro que você surgiu como um árbitro forte, personalidade, revelação. Como é que foi começar a apitar as eliminatórias? Você teve jogo bom, jogo polêmico, jogo que todo mundo achou que você ia para a Copa do Mundo. O que aconteceu? Como é que é isso? Você virou árbitro internacional. E aí? Nem só flores existem na arbitragem. Existem os espinhos, existem os erros. Você nunca errou um pênalti, Cosme? Porque nunca. Apitou? É. Eu errei vários. Sim. Eu nunca errei uma matéria. Sim. Porque eu nunca fiz. Você já deve ter cometido alguns errinhos em matéria. Sim, com certeza. Sim. Todo mundo, sem dúvida. Mas é que vocês são julgados. Exato. Todos, exatamente. Então, vamos lá. Você primeiro me perguntou sobre a questão das fases, né? Sim. Eu posso até retroagir antes disso e te falar. Um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira não foi nem quando eu fui árbitro internacional. Eu apitei em 2001 um jogo muito famoso, Corinthians e Santos. Gol do Ricardinho. Tá. O jogo é muito famoso. Entendi, sim. Jogo do Ricardinho. E aquele ano eu tinha feito uma excelente temporada. Lembra do... Descreve o lance pelo seu lado. Eu tinha feito uma excelente temporada. Sim. Então, todo mundo pensa que aquele jogo foi final. Aquele jogo não foi final. Aquele jogo foi semifinal de campeonato paulista. Corinthians e Santos, no Morumbi, era o jogo da volta. O Santos jogava pelo empate. E o jogo estava caminhando 2x2. O Geninho era o técnico do Santos. Luxemburgo, técnico do Corinthians. O jogo caminhando 2x2, né? Indo para o empate já para terminar o jogo. Aos 45 minutos. Eu dou dois minutos de acréscimo, né? Antigamente não tinha tanta acréscimo. Não tinha tanta acréscimo como a Copa do Catar, né? Dois minutos de acréscimo. Vale destacar que esse foi um ano que a FIFA fez uma experiência com dois árbitros em campo. Sim, lembro. Então, estava pitando eu e o Alfredo Loeblin, que era o árbitro. Nós dois estávamos no campo. E aí, do meu lado, estava acontecendo esse ataque do Corinthians. Quando o Gil, jogador do Corinthians, vai na linha de fundo, rola a bola para trás. E o Ricardinho, caixa no ângulo, faz o golaço 3x2 para o Corinthians. E eu olho no relógio, 46 e 40. Faltavam 20 segundos para acabar o jogo. E aí, cego, gol legal, normal. E acaba o jogo. O Corinthians ganha. Vocês da imprensa elogiaram muito a arbitragem. O Geninho reclamou que tinha dado tempo, mas não tinha dado tempo. Mas, realmente, foi uma boa arbitragem. Um jogo tenso, um jogo disputado no Morumbi. E eu tinha feito uma temporada muito boa. A federação chega para mim e fala, eu e o Alfredo Loeb, falo para nós dois, vocês dois fizeram um ótimo campeonato. Se preparam que vocês têm chance de apitar a final do campeonato. Com todo respeito a Ribeirão Preto e ao Botafogo, jogo muito mais fácil do que os jogos que nós apitamos. Porque a final foi Corinthians e Botafogo. A final foi Corinthians e Botafogo. Então, vocês dois têm chance de apitar a grande final. Saiu a escala do primeiro jogo, da arbitragem, e eu não estava na escala. Porque o jogo foi em Ribeirão Preto, o primeiro jogo da final. Eu não estava na escala. E eu falei, tá bom, opa, melhor ainda. Vou apitar a finalíssima. A federação entra em contato comigo e fala, Salve, eu ainda contamos com você para a final. Não era escala. Estava concorrendo, né? Mas eu, o Alfredo Loeb, também não veio escalado. Vocês vão apitar um jogo da segunda divisão do campeonato paulista. Eu fui apitar um jogo em Jundiaí no sábado. Para vocês não ficarem fora de escala. Então, fui apitar um jogo em Jundiaí, paulista de Jundiaí e América de Rio Preto. Cosme, um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira. Marcelo Negrão estava no auge naquele ano. Sim. E teve um jogador que deu um de Marcelo Negrão e deu uma cortada na bola dentro da área. Só teve um que não viu no estádio. Eu. Só teve um que não viu. Eu não vi. E foi um erro grotesco, realmente, que eu cometi. Concluindo, você acha que eu apitei a final? De jeito nenhum. Fiquei um mês sem apitar. É verdade. A gente associou com o lance do Ricardinho, com o tempo estourado. Todo mundo acha que aquele jogo foi a final. Aí o Corinthians acha que ganha em Ribeirão Preto fácil de 3 a 0. O jogo da finalista foi um jogo fácil de apitar. O Alfredo Loeblin foi o árbitro do segundo jogo. E eu não fiquei na escala porque cometi um erro grotesco. Passou na televisão, passou em tudo quanto é lugar. Então, assim, não é só flores. Tem os espinhos também. Em 2005... Não, vamos continuar com o seu erro grotesco que te tirou da final. Uma coisa importante, humana. Eu gosto das entrevistas também que mostram o outro lado. Como é que sua família reagiu? Como é que sua mulher... Como é que... Para quem, tipo... Porque para um árbitro deve ser muito pesado isso. Lógico, foi a sua culpa, não existia a VAR. Como é que a família reage? Os amigos? E como é que você reagiu? Porque eu também... Uma coisa importante. Federação, CBF, ninguém dá apoio psicológico, não dá nada. Se você tiver personalidade, levanta a mão para o Celso. Se não tiver... Então, como é que foi para você? Estrutura familiar é fundamental para o árbitro de futebol. Esse não foi o único erro. Sim. Eu tive outros erros. Você teve milhões de acertos, então... Sim, não, mas assim, independente disso, você ter um erro e você ter a crítica da imprensa e você ter... reconhecer que errou e saber que cometeu um erro e trouxe um prejuízo para uma equipe. Saiu na rua. Sai na rua. Isso realmente... Você tem filho na escola. Isso realmente é doloroso. Você tem que ter estrutura para superar isso. Como é que você... Como é que doeu? Como é que dói? Como é que você administrava isso na sua família? Como é que era a postura da sua mulher? Como é que era isso? Então, a dor disso é muito grande quando você comete um erro. Primeiro, pelo prejuízo que você causou. Segundo, por você achar... Você tem que ter uma força mental para achar que você não é... Não tem defeitos. Você não pode trazer para você... Cara, eu sou muito ruim. Eu sou um árbitro ruim. Não. E aí, Cosme, eu tinha uma técnica muito primária, mas me ajudava muito. Eu tinha um recorte de um jornal que dizia o seguinte... Salve, Espínola. Eu sempre deixei dois recordes de jornal comigo. Atuação. Horrível. Nota, dois. Péssima atuação. Não soube controlar o jogo. Errou ao marcar um pênalti. E eu tinha outro recorde de jornal. Salve, Espínola. Oito. Conduziu bem o jogo. Expulsou bem. Aquilo, para mim, era uma referência. Mesma partida. Partidas diferentes. Ah, diferentes. Partidas diferentes. Ah, entendi. Eu tinha aquilo. Quando eu apitava muito mal e cometia erros, eu falava... Caramba, eu posso ser oito. Perfeito. Eu posso ter uma avaliação de oito. E quando eu tirava dez, que todo mundo elogiava, eu falava... Eu posso escorregar na casca de banana. Eu posso ser dois. Eu posso ser um também. Então, eu usei isso, muitas vezes, para mim, como uma técnica um pouco simples, mas a mim me ajudou. Entendeu? E você falou uma coisa, né? Eu também tinha comigo o meu potencial. Eu cometia erros. Mas eu sabia o quanto eu me dedicava. Sabe? Eu nunca me aventurei no futebol. Eu nunca me aventurei na arbitragem. Eu saía da minha casa às cinco e meia da manhã para treinar. Na hora que a academia abria às seis da manhã, para treinar das seis às sete e meia, saí correndo e oito horas eu estava na empresa trabalhando. Eu nunca fui para um jogo de futebol sem estar preparado. Então, mas, Salve, só para a gente não pular, o lado da sua família, como é que era a reação dos... Tristeza. Não, então, mas como é que sua mulher... Como é que vocês administravam isso? Porque é difícil a gente imaginar como que é numa casa, por exemplo, chega o árbitro... Hábito, lógico, arrasado, sabendo que errou. Muito arrasado. E aí a mulher? Apoio e força. Tem que dar apoio. Tem que dar apoio. Todas as famílias. Meus irmãos, minha mãe. No início, quando eu fiz o curso de árbitro de futebol, eu era solteiro, morava com a minha mãe. Então, assim, minha mãe percebia aquilo. Filho, bom jogo. Sabia da importância que era acertar. Sabia da importância que era ir bem para a carreira. Sabia o quanto que eu me dedicava para o futebol e para a arbitragem. Então, ela rezava, orava, pedia, sempre fazendo aquilo, porque sabia. E eu também. Porque a gente acha que vocês são máquinas. Foi mal, foi mal. Não. E aí chegar em casa, o sofrimento do árbitro de futebol que a gente tem de não chegar... E na segunda-feira chegar na empresa para trabalhar sabendo que você cometeu um erro. encontrar os colegas de trabalho, encontrar as pessoas na rua, em todo lugar. Qual a pior situação que você passou, Salvo? Posto de gasolina. Você parar num posto de gasolina para abastecer e ter apitado um jogo. E qual foi a pontual mesmo? A situação que o cara veio te cobrar ou alguma coisa assim que você... Ah, eu já tive situações. Eu tenho que trocar o telefone da minha casa, porque o telefone ficava tocando. Eu tenho situações. A gente chegando na carreira internacional, eu acho que é o maior perrengue que eu te passei, né? Porque aí eu quis lembrar isso para o público ver que o erro do árbitro... O árbitro pode ter a punição administrativa na escala. Você perguntou no sentimento do árbitro. O árbitro pode ter no tribunal da justiça esportiva. A justiça esportiva puniu o árbitro. Eu já fui punido pelo tribunal da justiça esportiva também. O árbitro é punido em perder uma final de campeonato porque errou. Se eu tivesse acertado em Jundiaí, eu teria uma final no currículo. Eu perdi por causa disso. O árbitro perde isso. E o que aconteceu nas eliminatórias? Então, e aí... Esse foi o seu grande erro. Desculpa te cortar, mas esse foi o seu grande erro? Ou você considera que América e o Paulista foram os principais? América e o Paulista foram os principais. América e o Paulista foram os que eu perdi. Eu tenho um jogo do CRB com o Chulapa, que ali foi um erro grotesco. Ele sofre um pênalti que o goleiro... Ele jogava pelo CRB já no final da carreira. O goleiro dá uma rasteira nele. Eu achei que ele estava fazendo firula. E o goleiro dá uma rasteira nele que dá uma cambalhota assim. E aí eu penso que ele estava se jogando. Eu falo, levanta, Chulapa, vamos para o jogo que não foi nada. Se alguém for no YouTube e ver essa imagem, vai falar que é absurdo que o árbitro marca um pênalti daquele. E o Chulapa ficou quieto? Pelo que não tem nada. Até hoje, a coisa da hora, ele falou, espínula! O goleiro... Ele sai cara a cara com o goleiro assim. E aí, de repente, eu achei que o goleiro pegou a bola, mas não. O goleiro só pegou a perna dele e ele deu uma pirueta, sabe? E realmente aí teve. Os meus erros... Os meus erros foram muito mais na parte disciplinar do que na parte técnica, né? Eu tenho um lance de um São Paulo e Corinthians, no Pacaembu, que o Ronaldo pisa no André Luiz. Se tivesse o VAR, ele seria expulso. E eu não vi no campo. E eu não expulsei o Ronaldo. Mas ele dá um pisão no André Luiz do São Paulo. Uma semifinal de campeonato paulista. Mas é importante. Em 2005, eu entro para o quadro da FIFA. E aí, eu vou te falar uma parte positiva. O quanto que foi importante. Por muita coincidência, no meu primeiro ano de árbitro internacional, dificilmente um árbitro apita jogos, as oitavas de final da Copa Libertadores, classificou Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo classificou para as oitavas. E eu era um árbitro da Federação Paulista Internacional que podia apitar a Libertadores de dois fios paulistas. Meio que caiu. E eu sabia. E eu torci para que desse isso e deu. Falei, essa é a minha oportunidade como árbitro internacional, é o meu cartão de visitas. Foi o primeiro jogo que eu apitei. Palmeiras e São Paulo, no antigo Parque Antártico, o famoso gol do Cicinho. Sim. Famoso gol do Cicinho. E ali foi uma arbitragem muito... Sabe, o oito. Ali foi uma arbitragem da nota oito. Foi excepcional a arbitragem. Todo mundo gostou, só elogios. E o jogo da volta, na semana seguinte, no Morumbi, o presidente da comissão de arbitragem da Comebol me ligou e falou parabéns, atuação de gala e eu vou repetir você no jogo da volta. E aí eu apitei o jogo no Morumbi também. Então você tem um primeiro ano de árbitro internacional onde jogos da Libertadores, o mundo assiste. Lógico. Onde você passa a ser o árbitro internacional, não era conhecido internacionalmente. E aí muita gente dos outros países começaram a saber quem era o salvo, que eu tinha apitado um jogo de oitavas de final sem ter apitado nenhum jogo da fase de grupos. Que batismo. Exato. Mas o que ajudou? Dois times paulistas, né? Então realmente foi um bom batismo e ali são as flores, né? E aí realmente tem os espinhos nessa carreira internacional. Mas aí eu gosto de citar, Cosme, onde você quer chegar, né? É, então, para entender o que aconteceu. Por que foi tão marcante esse jogo das eliminatórias? Esse jogo foi marcante, mas eu acho que, mas assim, apesar dele ter sido marcante, eu considero como um acerto e alguns consideram como um erro, né? É a última rodada de eliminatórias da Copa do Mundo. E que valia uma vaga para a Copa do Mundo, né? Um jogo que valia uma vaga para a Copa do Mundo. Equador e Uruguai. Esse jogo valia uma vaga para a Copa, né? E o empate, o Equador estaria na Copa. O país estava parado, querendo ver o país chegar a uma Copa do Mundo. Às vezes, para nós aqui do Brasil, isso não é tão importante, porque o Brasil vai para todas as Copas e sempre lidera lá nas eliminatórias, né? Os outros países da América do Sul, nem tanto, só o Brasil e a Argentina. Verdade. Paraguai. Quando a gente vai apitar eliminatórias no Paraguai, no Equador, na Colômbia, o país para. O país para para ver esse tipo de jogo. E o país estava parado. Eu tinha feito uma ótima Copa do Mundo, uma ótima as eliminatórias, tinha feito bons jogos. E neste jogo, o que aconteceu foi que 0x0 o Equador estava na Copa. Só festa. O Equador faz 1x0. Mais festa ainda, na Copa. Aí o jogo, 1x1. Ainda em festa, na Copa. E aí acontece no hábito de futebol, muitas vezes, a tal da grande decisão. Nem todo jogo você tem uma grande decisão a tomar. Uma grande decisão é um pênalti. Uma grande decisão é uma expulsão. É uma grande decisão. Um campeonato de pontos corridos, nem sempre um pênalti é uma grande decisão. Um pênalti aos 10 minutos de jogo é diferente de um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. E um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, na última rodada das eliminatórias, que pode tirar ou classificar um time para a Copa do Mundo. Essa é uma grandíssima decisão. É uma gigante. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Cavani vai entrar na área, o goleiro do Equador com o ombro bate na perna dele e eu estava seguro. Marca o pênalti, pênalti, né? O Furlan pega a bola, caixa, gol, 2x1, Equador fora da Copa do Mundo. Para sair daquele país, Cosme, não foi fácil. Como é que foi? Quantos bastidores, por favor? Primeiro que nós demoramos mais de 4 horas para sair do estádio. Sabe câmera do objetivo dos fotógrafos? Eles invadiram o campo, porque foi aos 45, 46. Furlan faz o gol e acaba o jogo. 2x1 e os caras incrédulos, né? Porque até 46 de segundo tempo, eles estavam na Copa do Mundo. Por causa de um minuto e de um lance, perderam uma Copa do Mundo. Os fotógrafos invadiram o campo com aquelas assim, batendo aqui nas minhas costas. Polícia não dava nem segurança. E a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Quando é esse tipo de decisão, esse tipo de jogo. Aí nós fomos só para o hotel e ficamos no quarto, eu e os assistentes brasileiros, né? E o quarto árbitro. E quando nós estamos lá no hotel, ligando a televisão, o presidente da República do Equador aparece lá na televisão, querendo, perguntando se alguém soubesse, sabia onde eu estava. Que loucura! Porque ele estava decretando pena de morte para o árbitro brasileiro. Publicamente na televisão. Não é possível. E aí? Aí o que eu tenho que fazer? Cheguei e falei assim, ó, nesse momento eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu estou no país, deve estar uma revolta aí. Acionei o Itamaraty, acionei a FIFA, comunicando eles. Eu preciso de apoio, né? Nossa Senhora, loucura! Que apoio você acha que eu tive? Nenhum? Nada! O único apoio que eu tive foi um amigo meu de Barranquilha, árbitro de futebol, que morava... Desculpa, Barranquilha não, de Guayaquil. Guayaquil. Morava longe de Quito. Que ele pegou e falou, salve, eu vou tentar te ajudar. Vou providenciar alguém, inclusive, para te levar para o aeroporto. Porque eu tinha que sair do hotel no dia seguinte e ir para o aeroporto. Meu Deus! Então, para sair do país, não foi fácil. E aí ele conseguiu um motorista conhecido dele, para levar a gente para o aeroporto. Chegando no aeroporto, você imagina, você tem que passar na Polícia Federal, você tem que passar no embarque... Nome, rosto... Nome, rosto... Não, só de chegar no aeroporto, todo mundo já sabia quem era, né? Passaporte foi retido, para sair do país não foi fácil. Zero de apoio da FIFA, zero de apoio da CBF, zero de apoio do Itamaraty, ninguém retornou. Ninguém deu... E isso você acha que atrapalhou, assim, porque você tinha todas as condições, eu posso falar por mim, todas as condições de apitar uma Copa do Mundo. Você acha que, por exemplo, vai, você ia ter sempre a Federação Equatoriana contra você, ou não, pesou? É, eu não sei dar essa resposta, né? Porque eu não interferi, né? Teu feeling, por quê? Meu feeling, sim, muitas coisas, né? Meu feeling é que eu fiz o meu melhor, né? Eu sei que aí, em 2011, eu fui... Foi depois, em 2011, eu fui apitar a Copa América, apitei a Copa América, apitei a final da Copa América. É verdade, né? Depois disso, apitei a final da Copa América, também lá na Argentina, a Copa América que o Brasil foi eliminado, né? E apitei jogos importantes da Argentina. Então, eu estava numa fase, no auge da minha carreira foi isso. Eu acho que aí eu estava no auge da minha carreira. Então, assim, a decisão ou não para ir para uma Copa do Mundo, né, Cosme, assim, eu gosto, falo muito isso com a minha família. A FIFA dá uma lição de casa para muitos árbitros. E eu recebi muita lição de casa. E sabe o que eu tenho comigo? É. Toda a minha lição de casa eu fiz bem feito. Eu fui aprovado em tudo. Eu fui aprovado em inglês, eu fui aprovado em teste físico, eu fui aprovado em boas atuações, sabe? Eu apitei um jogo argentino e uruguai. O comissário da FIFA fala para mim esse tipo de arbitragem que a gente quer. Você está carimbando seu passaporte para uma Copa do Mundo. Então, assim, eu tenho boas atuações. Eu fui aprovado em todos os testes, em todos os seminários. Eu não tive um seminário que eu fui... Eu optei um mundial de categorias menores e tive a oportunidade de... Em seis jogos possíveis, eu optei seis jogos. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, oitavas de final, quartas de final e semifinal. Qual... Só mais um pouquinho para cá, sabe por favor. Qual Copa do Mundo era a sua? De coração. Copa da África, 2010. Copa da África, 2010. Eu acho que era o meu auge da minha carreira. Quem foi pelo Brasil? Foi o Simon. Foi o gaúcho Carlos Simon que foi para a sua terceira Copa. Ali, para mim, a Copa da África, eu não tenho dúvidas que era a minha Copa para estar representando a arbitragem brasileira, onde era o meu auge da minha carreira naquele momento. Não tenho dúvidas que sim. Então, porque é assim, seria simples uma coisa, uma solução absolutamente transparente, que também realmente a CBF nunca fez, o Brasil nunca fez. ranking, ranking, ranking. Ou pelo menos a minha ideia, se criasse uma comissão para ir dando nota e para ter uma coisa plausível, porque é muito subjetivo. Você é o meu árbitro da Copa ou você não é? É muito subjetivo. É político? Eu gosto do sábio, eu não gosto. Eu gostei dessa sua tese. Eu posso fazer campanha para você comandar o comitê de arbitragem? A palavra está aí, Cosme. A palavra está aí. Arbitragem, ela tem que ser gerida por decisões técnicas. Quando a arbitragem é gerida por decisões políticas, aí acabou. Então, o grande problema da arbitragem brasileira é que ela não é gerida com independência e com decisões técnicas. Então, é uma doideira. Agora eu vou contar uma coisa pessoal. Quando, em 82, eu resolvi fazer jornalismo, eu resolvi também fazer, bom, eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade, não tinha dinheiro. Aí eu resolvi fazer o curso de árbitro da Firação Paulista. Fiz Flávio Iazete, comprei o fardamento, aí eu fui, apitei seis partidas, a última delas numa favela. Nessa favela, me chega o dono da favela e me fala antes do jogo, ó, era sub-13, uma coisa assim, sub-13, sub-12. Meu time precisa ganhar. Se meu time ganhar, você vai crescer na federação. Ah, ele não sabia que estava mexendo. Ah, que bom. Eu peguei o nome dele, ouvi o jogo, o time dele perdeu. E aí ele falou, você vai ver. Eu falei, tudo bem. Levei a ficha com o nome dele e aí eu queria continuar apitando, porque eu achava que ia bem, fazia a diagonal certinho, já tinha noção. Aí eu fui receber, era 500 reais por partida. Não recebi, a Federação Paulista me enrolou e não me pagou. Falei, então tá. Aí eu peguei o fardamento, aí eu fui pular carnaval, pulei carnaval com o fardamento, comecei a dar cartões para as meninas. Mas eu agora, sério. É mesmo? É verdade. O lado sério, sério disso. Isso já foi o que aconteceu de verdade. Como é que esse sujeito, essa pessoa, tem acesso ao árbitro e vem ameaçar um árbitro que ia apitar um jogo da Paulista, da terceira divisão, sub-12? Como é que os árbitros são tão expostos? Como você teve alguma proposta para você ganhar dinheiro, para você ganhar, tipo, status em federações? E como é que é isso? Como que é fiscalizado? Porque a impressão é que vocês estão soltos no mundo. Boa, isso é verdade. Você matou a charada. Assim, existe duas coisas, né? Existe a questão que está solto no mundo. Está. O árbitro de futebol está solto. Esse momento de manipulação de resultado é um risco muito grande. Pouca gente sabe. Não, das apostas. Das apostas. Pouca gente sabe. Mas um dos motivos que convenceu a FIFA International Board para colocar o VAR foi por causa de manipulação de resultados em apostas. Eu não sabia. Porque quando teve a reunião em Cardiff, em 2016, país de Gales, para decidir se colocava ou não o VAR, houve um relatório do FBI mostrando quanto que árbitros são assediados e procurados para manipulação de resultados. E aquele momento foi um momento de convencimento, porque é o seguinte, tendo o VAR, dificilmente o assediador vai ter que procurar dois. Vai ampliar o leque. Tem que ser dois que estejam unidos. Dificulta, né? O árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Então, assim, você falou bem. O árbitro de futebol está solto. A máfia do apito, que foi máfia dos apostadores em 2005, Edilson Pereira de Carvalho estava solto. O apostador chegou nele e nunca teve nada. Ele fazia o que quisesse. Então, realmente, primeiro vai da índole. Vai do caráter da pessoa. Vai da formação. E, Cosme, não se gerencia árbitro por WhatsApp e nem por telefone. Então, explica. Como assim? Se gerencia árbitro, olho no olho, conhecendo, sabendo quem é. Edilson Pereira de Carvalho aconteceu em 2005 porque o gestor de arbitragem não convivia com o árbitro. O líder tem que conviver com seus liderados. O líder não pode coordenar seus liderados no grupo de WhatsApp. Ele não vai saber quem é manipulável. Ele não vai saber a índole do liderado. Então, arbitragem como um todo, porque você falou bem, o árbitro está solto, o árbitro está aí, o árbitro está sem controle. Ah, você pode escutar hoje da entidade, não é bem assim. Tem gente controlando, tem empresas contratadas para monitorar, o árbitro tem que entregar certidões. Mas o caráter e o índole não aparecem em lugar nenhum. E lances são subjetivos. Você pode achar, olha, eu achei que... Agora, então, você, dentro da sua honestidade, tem uma carreira limpíssima. Como é que tentaram te assediar? Como é que acontece isso? Porque, tipo, não dá para ter dois seguranças com você 24 horas. Como é que eles chegam? Como é que é isso? Primeiro, o árbitro nunca pode ficar sozinho na hora que ele recebe a escala, na hora que ele viaja, na hora que ele chega no estádio, na hora que ele chega no hotel. As assistentes? Sempre em grupo. Você e os assistentes, evitar ficar sozinho para você dificultar o assediador. Esse é um ponto. Segundo ponto, qualquer um que chegar e te procurar e te oferecer, você tem que dar fé pública. O árbitro tem que chegar na delegacia, registrar uma ocorrência policial, um boleto de ocorrência, avisar as entidades, documentar. Não pode simplesmente não aceitar. Você assediar o árbitro, vai falar, não, eu não quero, eu não faço isso. Não. Se você faz isso, eu tenho que ir na delegacia agora. Eu tenho que te denunciar urgente. Mas qual o pior caso que aconteceu com você? Eu nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. Eu tenho situações de eu ter escutado falar de pessoas que foram procuradas para saber se eu me envolvi. Fulano me procurou, eu tive uma procura para saber se poderia conversar com você e eu falei, nem chega perto. Mas nunca ninguém me procurou, nunca ninguém conversou comigo. E vai um pouco do árbitro, aceitar, não aceitar, se expor, como o árbitro vai estar se expondo nesse tipo de coisa. Então, assim, Cosme, eu acho que o primeiro ponto é isso que nós vamos falar. O segundo na sua pergunta, o desenvolvimento da carreira. É fato, sim, o que você falou, a questão política. Você vai encontrar árbitros que devem favores políticos, mas o árbitro que devem favor político vai ficar devendo sempre. Ou o cara vai estar fora e vai ter uma carreira independente quando encerra a carreira. A conta chega para esse cara que deve politicamente. Concorda ou não? Vai chegar a conta. Ou quando ele encerrar a carreira, porque ele ficou atrelado politicamente a um favor. E tem pessoas que vai... Cosme, eu conheço o dirigente de arbitragem. Você quer que eu vá lá falar com ele para ele te escalar, te dar oportunidades? E tem outra coisa também que eu vou te falar, viu, Cosme? Isso aí, sim. Padrinho político nenhum marca pênalti. Eu conheci muita gente que era apadrinhado, mas não virou árbitro de ponta. Por quê? Não tem qualidade. Não tem qualidade. Na hora de marcar o pênalti, na hora de apitar, não dá a resposta. A não ser que seja o apadrinhado que ficou só apitando o jogo intermediário, não apareceu e teve a carreira. Entendi. Porque a hora que exigir do árbitro, vai faltar árbitro. Não, perfeito. Então, não adianta você ter, ser apadrinhado e você não ter. Isso é assim, é o mundo da arbitragem. Então, mas é engraçado, porque a gente vive também essa questão de, olha, eu comprei tal árbitro. Tem muitas vezes que os árbitros são vendidos sem saber, por exemplo. Eu, então, pode escalar que eu garanto. Então, a figura dos árbitros, a figura é muito indefesa, é muito exposta, é muito exposta. Então, e ninguém, então é uma providência. Aí um jogo fica sob suspeita, à toa, a vida de uma pessoa fica sob suspeita, a família, olha, é... Então, mas aí é um ponto importante. Eu, até como ex-árbitro de futebol, eu não converso com árbitros da ativa. Eu não tenho contato com árbitros da ativa. E eu, quando árbitro da ativa, eu nunca conversava com ex-árbitro de futebol, com ninguém. Exatamente por isso. Você falou uma coisa que acontece no futebol brasileiro. Eu vi muito. O que o Cosme está falando é o seguinte, ele me conhece. E você conhece o dirigente do clube. Você chega para o dirigente do clube e fala, olha, eu vou procurar o Sálvio. Você tem interesse? Tem. Mas e o Sálvio? Ah, o Sálvio, pode deixar que eu converse com ele. Aí eu chego lá para apitar o jogo. Você chega lá comigo e, quando eu estou chegando no estádio, o dirigente está lá deslocando. Aí você vai conversando, ô, Sálvio. É, e aí eu falo, ô, Sálvio, tudo bem? Tudo bem? Como é que está aí a família? E aquele dia? Vamos jantar um dia? Vamos jantar um dia. Aí o dirigente lá está lá e eu falo, porra, não é que o Cosme conhece o Sálvio e amigo? Cheguei nele. Chegou nele. Então, tá bom. Vai lá, você vai lá e assiste o jogo junto com o dirigente. O time dele ganha. Você recebe o dinheiro. É um absurdo. E não vai chegar para mim. Sim. Mas o que o árbitro tem que fazer? Se eu chegar no estádio e você vir me cumprimentar e me abraçar, eu tenho que dar um soco na sua cara. Perfeito, sim. Porque ali não é o lugar para você vir me cumprimentar. De jeito nenhum. Ali não é o lugar para eu te cumprimentar. Entendeu? Pode ser meu parente, pode ser meu amigo, ali é meu local de trabalho. Eu lembro você sempre muito sério. Você fechava a cara e ninguém chegava perto. Mas tem que ser assim mesmo. E essa tem que ser a postura do árbitro. Naquele momento que eu chegar, se eu for bater papo com qualquer estranho, eu estou mostrando e favorecendo o estranho. Total. Então não pode. Esses cuidados, isso é um zelo que o árbitro de futebol tem que ter. Porque tem os intermediários que se beneficiam às custas do árbitro. Você vai lá, o time dele ganha, o dinheiro fica com você e não chega nunca na mão do árbitro. Cosmo, você acha que isso nunca aconteceu comigo? Com certeza e eu não sei. Agora você senta do lado dele e o time dele perde. Aí você chega para ele e vai falar, pô, você viu que até aquele pênalti ele marcou, mas seu time perdeu o pênalti e tudo. Aí você não recebe. Você não recebe. Malandro vai ter sempre. Agora eu queria detalhar, assim que você me ajudasse a detalhar, o caso do Edilson. Ele tinha uma fama muito boa. Todo mundo, assim, tipo, ele tinha altas notas de imprensa. A gente tinha o Edilson como um ótimo árbitro. Foi surpresa para você? Foi uma decepção? E esses 11 jogos anulados foi a melhor solução? O que mudou desde então? É o campeonato de 2005. Foi um campeonato viciado e que realmente mostrou um grande problema. Eu, naquele dia que saiu a matéria da revista Veja, eu fui apitar em Curitiba. Não foi fácil, né? Que jogo foi? Curitiba e Botafogo. Aquele final de semana não foi fácil. Porque todo mundo ficou sob suspeita. Todos os árbitros estavam sob suspeita. Todo momento estava todo mundo envolvido, né? Até porque foi máfia do apito, prendeu um árbitro e tinha outro árbitro envolvido. E tinham mais árbitros envolvidos. Essa era a notícia, né? Que tinham mais árbitros envolvidos. Então, não tenho dúvidas que eu quero falar para você. Eu concordo com quem vai fazer. Edilson, nas quatro linhas, era um árbitro extraordinário. Um grande árbitro. O Edilson apita também o Palmeiras e Corinthians na Libertadores. A defesa do Marcos. Do Marcos, sim, que o Marcelinho. Marcelinho cobra. Ele foi um árbitro. E que relação você tinha com ele? Se você tinha alguma... Tinha relação no dia a dia de cursos. Era uma pessoa que eu me encontrava com ele bastante. Cinco. Toda vez que tinha temporadas de árbitros, treinamentos, cursos, a gente se encontrava, jantava. Então, é uma coisa de doido que eu vou perguntar. Mas parecia suspeito? Sinceramente? Qual é o grupo de risco? Vamos lá, se parecia suspeito. Qual é o grupo de risco? Tipo, hábito no fim da carreira e que não tem mais nada a perder. O Edilson era de um grupo de risco. Perfeito. Você acha que o Edilson estava motivado com a carreira dele? Não. Era uma época que com 45 anos encerrava a carreira obrigatória. Obrigatoriamente, sim. O Edilson não iria apitar mais. Isso é um grupo de risco. O cara vai perder. Então, você está me perguntando. Ele estava em um grupo de risco? Ele estava em um grupo de risco. Você vai falar. Eu, com 44 anos, era um grupo de risco? Era um grupo de risco. Qualquer um que está nessa fase de fim de carreira, passa a ser um grupo de risco. E nenhuma federação, nem CBF, monitoravam. Estavam hábitos soltos, de novo. Hábitos soltos. Perfeito. Ninguém monitorava, controlava e acompanhava. E aí, vamos lá. Era uma pessoa com... Que passa a ser um grupo de risco também. Ele era um grupo de risco. Necessidade financeira. Ele. Qual era a atividade dele fora da arbitragem? Não tinha. Precisava da escala. E se ele não era escalado? Faltava dinheiro. Como é o árbitro de futebol hoje? Se o árbitro não é escalado... Cosme. Nós começamos a falar da profissionalização. O árbitro recebe boleto, como você, como eu, como quem está nos vendo aqui, 12 por ano. Se a pita é uma partida ou vinte. Da escola do filho, se recebe da conta de luz, da conta de gás, do condomínio, chega boleto para a árbitro de futebol também. Só que chega a 12. Se o cara não tem uma fonte de renda para garantir o pagamento desses boletos, no período da entre safra, onde não tem jogos, janeiro, dezembro, não tem jogo. Mas a conta chega. O cara tem que ir para a academia treinar. Tem que pagar. Entendeu? Então, assim, qual é o grupo de risco? O grupo de risco é o cara que não tem uma fonte de renda também. Para se sustentar. Eu vivo da taxa. E estou no final da minha carreira. O ano que vem eu não vou ter a taxa, mais, e não vou ter mais... E vou continuar tendo minha conta, minha despesa. Muito obrigado, senhor. Você acabou de expor, então, pelo menos uns 30 árbitros da elite, então, que estão no final. E agora? Então, é sinal que alguém não precisa fiscalizar? É isso que eu estou dizendo. Tipo, continuam os árbitros, assim, em final de carreira. Continua o grupo de risco. Sem fiscalização. Continua o grupo, sempre vai ter grupo de risco. E agora com as apostas, com as apostas a melhor? Mais ainda. O exemplo de 2005 que você pediu. Sim. Você tinha os apostadores de uma cidade de Piracicaba que conhecia um árbitro que não apitava na elite, mas ele conhecia e se envolveu com o apostador. E aí o apostador gostou da brincadeira. O nome dele é Danelon? Paulo Danelon. Danelon. Paulo Danelon. Danelon. Se envolveu com ele e gostou da brincadeira e deu certo. Chegou para ele e falou, pô, você não conhece ninguém mais aí de alto nível que a gente possa colocar na brincadeira? E eles olhou o grupo de risco e falou, conheço um que eu acho que pode jogar aquele fisga. O apostador foi se encontrar com ele, pelas investigações, nenhuma dessas paradas de rodovia de estrada, conversou e fizeram o acordo e o outro caiu e fez o acerto. E aí foi um jogo, dois jogos, quase todos os jogos, e telefonei um para lá e telefonei um para cá e um estava envolvido com um manipulador de resultado, com um apostador. Então, assim, a origem foi um apostador que conhecia um árbitro de jogos inexpressivos, de divisões inferiores. E aí ele falou, cara, eu preciso ir mais para cima. Foi. Esse cara fez a ponte. Possivelmente esse tentou a ponte com outros que poderiam se envolver. E esse conhece que está no meio. Desapontou. Você está no meio, sabe quem que eu posso, esse eu posso, quem vai cair, quem que eu posso indicar, porque também ia se beneficiar. Então, essa foi a origem lá em 2005 e comprovada pela Polícia Federal e realmente foi. Agora você vai me perguntar, eram pessoas de grupo de risco? Sim. Tem mais grupo de risco? Tem. Então, quer dizer, isso pode se repetir. Infelizmente, a gente não aprendeu. Talvez se você conversar com as federações e com a CBF, elas, veladamente, sem divulgar, vão te falar que identificou alguns e que cortou do grupo de árbitros sem noticiar o motivo. Porque uma coisa é eu ser assediado e eu imediatamente procurar a entidade e a polícia, que é crime. Eu tenho que me proteger. Uma coisa é essa. Outra coisa é eu ser assediado e me resguardar. Mesmo que eu não aceite. Mas, ah, tá bom, eu vou ficar, quem sabe, um dia. Então, as federações vão te falar que tem monitoramento e já identificaram isso de alguns árbitros e tirou o árbitro de escala. Discretamente. Discretamente. O árbitro não foi escalado e tirou. Assim, existe isso. Hoje, sim, uma ouvidoria que acompanha a denúncia. Mudou muito do pós-edilsono. Em 2005, eu lembro que fiz uma matéria bem grande e me foi dito que a vida do árbitro seria completamente investigada. Suas contas, tudo, porque o Edilson devia, não tinha dinheiro e tal. E isso foi feito, não foi feito? Tem direito, eu posso invadir suas contas? Você pode me mandar o quanto você tem no banco, o seu investimento? Eles cobraram ou ficou só na palavra? Não, criou-se, sim, uma área de ouvidoria que não tinha. Isso é novo, pós-edilsono, onde recebe todas as informações do árbitro. Já recebia antes só certidões negativas, antecedentes, antecedentes, criminais. Antes sempre teve, como continua tendo. E hoje mais ainda. Você, todo ano, tem que entregar na entidade a sua documentação e a ouvidoria que vai te analisar e vai te conhecer. Uma cópia de imposto de renda, chega nisso? Documentação, vai chegar em todo tipo de documentação para saber e fazer declarações. Dá um certo resguardo, sem dúvida. Mas o diretor já está pedindo aqui, a gente só tem quanto, mas quanto tempo o diretor está? Mais uma hora e meia? Tá bom, beleza. Não, mentira, estou brincando. A gente está caminhando mesmo. Agora eu queria que você... Tem algumas perguntas que são fundamentais. Qual o jogador mais malandro que você pegou? Como é que... E como é que dá para identificar essa malandragem? Porque, voltando ao curso de árbitro que eu fiz, você faz a diagonal, mas você não tem uma visão periférica. Na tua época não tinha a vaga. Então, como é que você se prevenia com esse jogador malandro? E como é que era isso? É, eu não sei se dá para mudar o termo, né? Tá, não. Ou simulador, pronto. Malandro, simulador... Ou então dá o termo, Múcio. Então, assim, vamos lá. O malandro simulador, o jogador... Vou dar alguns nomes. Não tem como dar. Edmundo. Edmundo. Simulava, falta? Não, vou dar um nome. Edmundo, jogador difícil de apitar. Não é fácil apitar um jogador como Edmundo. Realmente não é fácil. Por quê? Porque é um jogador aguerrido. É um jogador que quer ganhar demais. É um jogador que quer fazer tudo, entendeu? Só que para o árbitro de futebol é um jogador fácil de apitar. Ah, tá. Sabe? Você falou que é difícil, você falou que é fácil. É um jogador que cria problema. Sabe quando um jogador como Edmundo está no banco de reserva e ele vai entrar? Aí o bandeirinha no comunicador fala, Ih, se prepare que agora vem fogueira no jogo. Tem jogador que é assim. Tem vários. Eu estou dando o exemplo dele porque o Edmundo é um jogador maravilhoso, jogador espetacular. Vontade de ganhar. Vontade de ganhar. Eu no meu time sempre queria ter um Edmundo. Sempre queria ter um Edmundo. Mas para o árbitro de futebol, jogador como Edmundo, é bom. Por quê? Porque o que o Edmundo faz, todo mundo vê. O que o Edmundo faz, todo mundo vê. É claro. Ele faz. Sabe, você sai da rota dele, ele vai para a sua rota. Vocês da imprensa vão falar assim, Ah, mas também é o que o Edmundo fez. É ou não é? Sim. Entendeu? Jogadores assim, que realmente, para o árbitro, o que ele faz, todo mundo fala que está errado. Entendeu? Então é bom para o árbitro. Agora, o que é jogador difícil? Não é malandro. O que é difícil? Sim. Jogador bonzinho, que mina psicologicamente 90 minutos. Esse é difícil para o árbitro. Como assim? Sabe aquele que te afeta psicologicamente? Ele vai falando. O tempo todo. Posso dar nome? Sim, por favor. César Sampaio. Parece um santo. Você está brincando. Aí você falou tudo. Jura. É. Que surpresa. Mas sabe por quê? Você marca a falta contra ele. Ele passa do seu lado só contra o meu time. Você não vai marcar nunca a meu favor. Não é amarelo isso já, direto ou não? Amarelo é para o Edmundo que chega gesticulando, esbravejando e todo mundo fala, Olha o que o Edmundo fez. Entendi. Se eu dou amarelo para o César Sampaio, você está lá e fala, Que loucura do árbitro. Como mostra cartão amarelo para esse Santos, César Sampaio. Então o árbitro tem que, você tem que ser experiente para não perder o jogo. Você marca a falta a favor dele, ele pega a bola e fala, É, só falta. Cartão, você não vai mostrar cartão, mas ele está segurando a bola assim e falando. Sabe aquele jogador que te mina psicologicamente, que vai no cérebro do árbitro? Você tem que ter experiência para isso. E tem jogador que cai na Arapuca. O árbitro tem Arapuca. Qual é? Qual é Arapuca? Eu estou aqui, certo? Eu sei que você está nervoso, você vai reclamar. Eu saio daqui e vou para lá. Onde não é sua posição. O que você faz? Você sai daqui e vai lá reclamar. O que eu faço? Tira o cartão. E o que você vai falar? A bola está lá. O que você vai fazer lá? Ali não é nem sua posição, nem nada. Você foi para cima de mim. Eu vou para lá te chamando. Vem aqui que você vai ganhar o seu. Se você fica aqui, você não ganha nada. Eu não vou te dar cartão. Se você vai lá, eu vou botar cartão. E aí o que a imprensa vai falar? Porra, o que o Cosme foi fazer lá? Está certo e ele recebeu o cartão. O César Sampaio nunca ia. Ele era mais inteligente que o árbitro. Você fazia isso, ele ficava reclamando. Então você tinha que sair do meio de campo, que era onde ele jogava. Porque se você saía de perto dele, ele não ia. Porque se ele fosse, tomava o cartão, que é a tal da Arapuca. É como se você chamasse o jogador para tomar o cartão. E tem jogador que cai que nem um pato. Vai lá e o árbitro toma o cartão. Isso é muito comum. E aí você tem um jogador como o César Sampaio, um dos melhores que eu aptei. E se eu tivesse um time, gostaria de ter um César Sampaio. Um cara espetacular, um cara maravilhoso. E faz parte do futebol. Isso. Mas eu digo assim, para você entender o grau de dificuldade. Todo mundo acha que o jogador difícil para o árbitro de futebol é Domingos e Diego Souza. Eu aptei aquele jogo. Nossa senhora. Eu aptei aquele jogo. Domingos e Diego Souza. Aquela confusão, aquela briga do Domingos com o Diego Souza. Mas olha lá, você pega o cartão vermelho, mostra o cartão vermelho e acabou. Também olha lá, o cara deu uma rasteira. Eles brigaram. Tem que expulsar mesmo, né? Mas vai tirar o cartão vermelho para o César Sampaio. Que nem eu uma vez. Uma vez eu expulsei com dó o mineiro jogando pelo São Paulo. Nossa. Porque o mineiro também... Se você pegar a imagem... O mineiro já tinha cartão amarelo, comete uma falta que é o segundo cartão amarelo. Eu levanto o cartão amarelo e falo, mineiro, não tenho como, cara. Tem que te expulsar. Parece que eu estou lamentando expulsar o mineiro. Que é um jogador... Muito gente boa. Muito gente boa. Com árbitro também. E você vai me perguntar, o árbitro não pode ter tolerância, só porque o jogador é gente boa. Entendeu? É regra, é regra. Mas você... Regra é regra. Mas você pegar um jogador como o mineiro, tão gente boa, e expulsar um jogador como esse, de vez em quando eu olho essa imagem expulsando o mineiro, o meu rosto está falando assim, a minha expressão está falando, você não merece ser expulso, mas eu vou ter que expulsar. Jogador corretíssimo, talentoso, gente muito boa. E eu tive a oportunidade de apitar muito. São jogadores que a gente vê surgindo na carreira do árbitro. E você vai ter o mineiro no São Caetano, o mineiro no São Paulo. E aí você tem uma proximidade. Você vai quase vindo. Sabe, você tem um gap aí, tem um intervalo muito grande. O Dé, eu não sei se você lembra do Dé, era um jogador maior simulador da história do futebol brasileiro. Tem o Neymar. Você chegou a pegar um jogador que simulava a falta tão bem a ponto de que você acreditava que era, já errou, já marcou o pênalti que não era, ou você tinha um jogador que você tinha cuidado, ele simula muito, ou esse eu tenho que ficar super atento. O maior problema do Neymar que eu peguei não foi simular. Você pegou o Neymar. Peguei muitos jogos do Neymar. Você pegou. Peguei o Neymar, o Neymar campeão em 2010 pelo Santos, eu apitei o Santos-Santo André, aquela final, apitei muitos jogos do Neymar. E o maior problema do Neymar, naquela época, ele tinha um escudo. Edu Dracena. Edu Dracena era um capitão que protegia o Neymar, e muito. E o Neymar era um jogador que trazia uma dificuldade para o árbitro, que é um dos piores momentos para o árbitro de futebol, e que não é a simulação. É o Neymar aumentando a falta. A falta faz parte do jogo. O jogador ia lá e cometia uma falta no Neymar de jogo. Falta, apita a falta, o jogador tem que levantar, cobra a falta e segue o jogo. Só que o Neymar, ele gritava e ficava rolando uma faltinha de jogo. O adversário ficava muito irritado, porque ele percebia que aquilo era o jogador querendo mostrar para o árbitro que ele sofreu uma falta violenta, e você expulsou o jogador. Então, vários jogadores que eu escutei falar para mim, Espínola, deixa esse moleque comigo, que eu fiz uma faltinha de jogo nele. A próxima, vou jogar ele fora do alambrado. E você, qual é a sua reação? Você via que a falta não foi tão violenta. E aí? Eu, muitas vezes, usei o Edu Dracena. Ah, é? Porque os caras queriam pegar o Neymar e o Edu Dracena ia para cima dos caras. Sim. Várias vezes. Para proteger o capitão. Para proteger o garoto. Ia para cima dos caras. Aí eu chegava o Edu Dracena e falava, Dracena, se ele continuar aumentando assim, ele só vai dar trabalho para você, para mim e para todo mundo. Vai ser pior. Entendeu? Então, a função do árbitro também era ficar no meio e chegar para o adversário e falar para ele, não se preocupa, que eu estou vendo, eu sei que só foi falta. Então, está bom, Espínua. Você tem que administrar esse problema. E o Neymar causava um problema, como eu já escutei vários hábitos europeus falando para mim isso, que o problema que o Neymar causa é esse, deixar o adversário irritado, não é pela simulação ou nada, é porque o adversário fez uma falta normal de jogo. E você vê, quantas vezes você vê o Messi sofrendo uma falta? já levanta em seguida. Levanta, cobra a falta e vai para o jogo. Então, mas de alguma maneira... E não é simulação. Então, sim, mas de alguma maneira vocês, hábitos sul-americanos, não ajudaram a mimar um pouco o Neymar? Porque, só vou explicar, porque na Europa, um jogador que simula, eles chamam de, que mergulha, né? Piscineiro. Piscineiro. é visto como um desleal. Então, como, poxa, eu estou enganando todo mundo, estou fazendo, estou burlando a regra. Será que ele não mereceria mais cartões aqui para aprender? Porque o Neymar continua simulando até hoje. Então, Cosme, mas aí nós vamos na estrutura da arbitragem. Aí você mostra cartão para o Neymar, você mostra cartão para o Neymar, o árbitro de futebol é um trabalhador autônomo, sem vínculo. Eu não quero problema. Eu não quero criar problema com o Abel, técnico do Palmeiras. Eu não quero criar problema com... Se eu criar problema com o Abel, eu não vou apitar jogo do Palmeiras. Se eu criar problema com o Neymar, eu não vou apitar jogo do Santos. Então, olha a dependência que o Juiz tem. Você viu? A volta que nós estamos dando é exatamente isso. Para o árbitro de futebol, quanto menos problema, melhor. Ah, não, o árbitro de futebol persegue o jogador, ele vai querer... Cara, o árbitro de futebol quer apitar jogo do Palmeiras, quer apitar jogo do Flamengo, quer apitar jogo do São Paulo, quer apitar jogo do Grêmio, quer apitar jogo do Atlético? Ele não quer. Você acha que o Anderson Daronco quer criar problema com o Hulk no Atlético Mineiro? Não. Não quer. Por mais que eles batam boca... Por mais que ele não quer criar problema. Por quê? Porque ele sabe se ele quer problema, a final da Copa do Brasil pode ser Atlético e Flamengo, Atlético e Palmeiras... E ele não vai apitar. E ele precisa... E ele quer ganhar 20 mil reais. E se o Daronco tiver certo? Então, a gente... Então, muitas das vezes ele está certo e o Hulk errado e aí... Mas você é o gestor da arbitragem. Independente do veto. Você é o gestor da arbitragem. Você tem o Daronco, o João, o Pedro e a Maria para apitar o jogo, certo? Sim. O Daronco tem um problema com esse jogador. Está fora. Você vai querer colocar esse cara lá? Está fora. Então, estou falando assim... Entendi. Decisão técnica. Sim. Estou falando decisão técnica. A não ser que você só tem o Daronco para o jogo. Aí você vai correr o risco. Não é o caso. Você tem vários... Então, a gente está chegando à conclusão, pelo menos eu estou chegando, que o árbitro é um refém. Refém. Assim, por mais que seja profissional, Entenda o seguinte, Cosme. Eu acho que talvez eu não vim aqui para te convencer que o árbitro é um refém e eu não quero trazer para o seu público e defender sua arbitragem. Arbitragem tem muitos problemas. E tem sim problemas. É refém pela estrutura. Exatamente. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. Para a melhoria da arbitragem brasileira é necessário alterar a estrutura. Não é só mudar o chefe da arbitragem, não é só dar cursinho, não é só dar treinamento. É melhorar a estrutura. É fazer com que a CBF seja o patrão do árbitro. É tomar decisões independentes. É tomar decisões técnicas. Sabe? E mudar a estrutura. Não adianta mudar só a capa. Eu acho que esse é o ponto. E aí, para fazer isso, o dia que você for o presidente da entidade e quiser, aí você vai mudar a estrutura. Porque enquanto a estrutura for política, não muda. Esse é o grande problema. Como lidar com o Abel Ferreira? Como, o que que... Se você pudesse ser um consultor ou um conselheiro, ou o que fazer com um treinador que reclama de qualquer lance, xinga, enfim. O que você poderia falar para o Abel? Consultor do Abel? É, do Abel. Ou consultor da Comissão da CBF? Então, dos dois, que seja. Consultor do Palmeiras? É, do Abel. Do Abel? O que você falaria para o Abel? Continua sendo o que você é. Você tira, aproveita e você se beneficia. Como assim? Na pressão psicológica do árbitro. O árbitro tem medo do Abel. Ah! Continua. Cara, não tinha pensado nisso. Como Abel? Vamos lá. Tele Santana foi assim. Verdade. Campeão. Tele Santana foi assim. Leão foi assim. Sim. O Speedman. O Speedman. Tá. Que é o mentor do Abel. Sim. Que é o Mourinho. Mourinho. O Mourinho. Special Mourinho. Agora, no jogo do Roma, olha o que ele aprontou no vestiário com o árbitro. Foi para cima do árbitro. Foi para cima do árbitro. E o árbitro não tomou nenhuma decisão contra ele no campo. No campo, a decisão foi a favor do Roma. É verdade. Não teve nada nesse jogo para o Roma. Mas e os 50 cartões e os 8 expulsões do Abel? Então, assim, veja bem, pera um pouco, eu não estou sendo a favor da indisciplina. Sim. Eu não estou sendo a favor da indisciplina. Mas da pressão você entende. Eu estou sendo a favor de querer ganhar o jogo. Entendeu? E posso te falar aqui agora uma coisa? Sabe o que eu sinto? Que o Abel tira proveito dos quartos árbitros, que eles são bobos demais. Quantas vezes a gente fazia isso e sabia? O que acontece? Pode ver. Quando o Abel está em dificuldade no jogo, ele arruma alguma confusão com o quarto árbitro. E para ele, é vantagem, ele faz o quê? Tira o foco. O quarto árbitro para o jogo, chama o árbitro, o árbitro vai lá, vem aqui para mostrar cartão para o Abel e o que acontece com o jogo? Dá tempo de... Quantas... Repara isso para você ver. Você já tinha parado para ver isso? Não, não tinha reparado não. Já vi isso várias vezes acontecer. O árbitro, o quarto árbitro tem que ser um pouco mais inteligente. Ele tem que ser mais esperto, opa, não usar a palavra malandro, mais esperto do que o Abel em algumas situações. É lógico, o Abel, ele dá a faixa de capitão para o capitão dele só simbolicamente. O Abel tinha que pegar a faixa de capitão e colocar aqui para ele e falar, o árbitro, eu sou o capitão do jogo. Mas não é, ele é só o técnico, não é? Então assim, mas eu te dei esses nomes. Leão foi assim. Agora não, agora fala como que a comissão de arbitragem tem que agir com o Abel. Eu acho que, nós falamos de uma estrutura política, CBF, presidente da CBF, urgente. Liga para o presidente do Palmeiras, dá um pulo aqui com o seu técnico e eu vou colocar o meu técnico da arbitragem, que é o presidente da comissão de arbitragem. Vamos citar nós quatro? Eu, se eu estou na CBF, urgente. Sim, porque está indecente. Está indo para a guerra. Está indo para a guerra. Todo jogo está indo para a arbitragem. E o Abel está indo para a guerra. Alguém precisa apagar esse incêndio. Alguém precisa resolver essa guerra. Quem vota no presidente da CBF? Presidente do Palmeiras. Sim, presidente. Ô, presidente, tudo bem? Tudo bem. Eu queria marcar uma reunião com o seu treinador e o meu treinador dos árbitros. Vamos sentar aqui. O que você tem a falar? Não, seus árbitros são muito ruins. O Abel, fica à vontade. Erram, me prejudicam, é isso, me persegue. Ele vai falar, não, vamos lavar a roupa suja aqui. E eu não estou falando para você ser bonzinho, porque uma coisa é, não é fácil, 90 minutos de jogo para um jogador, para um técnico. É uma tensão muito grande. Caras que se transformam. Conversa com o César Sampaio dentro do campo, que você nunca conversou, e conversa com ele fora. É outro, parece uma lei. É, completamente diferente. 90 minutos não é fácil. Olha o Tite, conversa com o Tite também, no momento de tensão. Mas eu te daria quatro anos. Só que eu acho que hoje está chegando um momento, quem tem? Eu cheguei a ver algumas vezes o presidente da Federação Paulista fazer isso com alguns técnicos, com o Leão. Cheguei a ver. Perfeito. Vamos aqui, vamos resolver. Cara, você acha que tem? Porque, vamos aqui concordar que o Tribunal Desportivo não funciona mais. Não. O Tribunal Desportivo. Assim, eu sou contra, eu sou a favor da conciliação em tudo na vida. Eu sou contra a punição. Vamos para o pau, vamos para a briga. E não, vai lá, resolve. Resolve. Você que está colocando em dúvida a arbitragem, vem aqui. A arbitragem é da CBF. Vamos resolver? Onde você acha que tem dúvida? Tem dúvida? Tem erro? Posso ver. Realmente, o presidente da Comissão de Arbitragem vai chegar para o Abel e falar, realmente a gente errou. O árbitro erra. Mas nós estamos aqui fazendo isso, isso, isso para melhorar. Você sugere alguma coisa? Perfeito. O que você sugere para a gente melhorar? Então, assim, Mourinho em Portugal era pior do que Abel aqui no Brasil. E se você conversar com o Abel, o Abel vai falar quem é a referência dele no mundo do futebol. Mourinho. Perfeito. Então, é isso. Penúltima pergunta, prometo. Como é que é, Salve, para você com a sua experiência, sua vivência? Você se comunica super bem? Você é presente e tem personalidade para falar? E até antes do VAR, os lances, como é que é essa experiência de comentarista de arbitragem? Você não vai ficar fora do vídeo de jeito nenhum, tenho certeza. Como é que é isso? E é difícil você criticar um árbitro? É duro? Não é? Surge uma coisa de corporativismo? Não? Como é que você se coloca nisso, como comentarista? Não existe, Cosme, assim, nem pode. Sim. O compromisso é com o público, né? É uma transição difícil. Demorou muito para eu entender melhor do que isso, né? Eu fui trabalhar lá na ESPN, né? Fui dar uma entrevista e depois da entrevista me convidaram para comentar, mas eu sofria muito. Com todos os sentidos, não sabia o que era a pauta quente, ia lá, trabalhava pra caramba, separava lança. O editor do programa chegava pra mim e falava, Salve, pode ir embora que eu já não vou usar você no programa. Eu falava, como, cara? Eu vim aqui, trabalhei, não vou usar você no programa. Aí eu fui fazer rádio e TV. Eu fiz rádio e TV na Senac e fiz rádio e TV na Senac, um curso maravilhoso, que isso me ajudou a entender o que é pauta, me ajudou a entender que um Brasil e Alemanha 7 a 1, você não vai falar de arbitragem. Brasil e Alemanha você nunca pode falar de arbitragem. Ali tem outra pauta. Aí é você entender. E aí, exatamente você fazer um divisor de águas. Hoje eu tenho um compromisso com o público, com o telespectador, com o ouvinte, com o internauta. E julgar o juiz? Primeiro eu tento trazer uma informação que nunca pode ser jornalística, mesmo fazendo rádio e TV. Eu tenho que tentar trazer pro público. Quando eu estava no campo, eu sou um ex-árbitro de futebol, não sou jornalista. Quando eu fui árbitro de futebol, quando eu passei por aquela situação, o que eu tive que fazer? Por que eu cometi aquele erro? Porque eu cometi aquele erro que eu estou comentando. Se eu conseguir trazer essa informação, é uma vitória minha. Não tem dúvida que essa é uma vitória. Trazer aquela informação. Mas fazer um divisor de águas, onde eu não tenho compromisso nenhum com o árbitro de futebol. Não posso ter compromisso com o árbitro de futebol. E trazer a informação para o público. Se eu não tiver compromisso com o público, então não adianta você se comunicar. E aí, eu tenho que trazer o que passou comigo. Eu fui árbitro de futebol e tinha comentarista de arbitragem. O meu papel como comentarista de arbitragem, muitas vezes eu sei que o torcedor não quer isso. Mas o meu papel como comentarista de arbitragem é fazer crítica ao profissional, ao árbitro. O que me deixava chateado como árbitro de futebol? Quando eu via críticas à pessoa, ao sálvio. São duas coisas diferentes. O profissional que eu estou comentando, a pessoa, eu nunca vou fazer crítica. Não compete a mim analisar a pessoa. Eu estou ali como comentarista para analisar tecnicamente e fazer crítica ao desempenho, ao profissional árbitro. Então, eu sempre vou ter que ter respeito com a pessoa. É o que eu queria como árbitro de futebol. Então, hoje, como comentarista, eu tenho que fazer a mesma coisa. A pessoa eu vou respeitar sempre. O profissional se errar, eu estou aberto para criticar e vou criticar. Eu sei que o torcedor quer ofender, quer xingar, quer criticar a pessoa. É ou não é? Mas aí é o torcedor. Eu, como comentarista, tenho que respeitar sempre a pessoa humana. Mas o profissional, se errar, vai ter que ouvir minha crítica. Não. Perfeito. E agora, a última pergunta, antes que me expulsem, me matem aqui. Não, não, não. Calma. Porque eu ia falar com você, eu ia falar com você mais três horas, com certeza. Essa questão de você chegar para uma televisão e ter que analisar o que o VAR está mostrando e não concordar com o VAR. O que significa o VAR? Você acha que é uma muleta perfeita para qualquer arbitragem, para qualquer auxiliar? Como é que é isso para o comentarista? O que mudou desde que chegou o VAR para você? Então, mas o Cosme, se me permite, sei que você está com o seu tempo esgotado aí. Não, imagina. Mas me permite, eu acho que a gente tem que colocar o seguinte, né? Primeiro, entender, eu já vi sua posição, você é um cara que é a favor do VAR. Sim. Né? Sou assim. Primeiro, eu acho o seguinte, eu converso muito com as pessoas que são contra o VAR. E eu pergunto para eles, qual a solução que você encontra? Porque vamos lá, né? Nós temos que entender o seguinte. 100 anos, em 1863, surgiu o árbitro de futebol, porque os jogadores não se entendiam. E aí falou, já que os jogadores não se entendem, vamos colocar uma pessoa aqui neutra, um terceiro, sabe? Se a bola é para o azul ou para o amarelo, o azul falava, é sua do amarelo. O amarelo falava, é sua, azul. Então, era jogo de gêntelmas, né? Jogo de cavalheiros na Inglaterra quando surgiu, né? Mas chegou uma hora que os cavalheiros não se entenderam. Aí falou, vamos colocar uma pessoa neutra aqui de preto, né? E essa pessoa vai falar, não, você está errado, a bola é do azul. Não, azul, você está errado, a bola é do amarelo. Então, trouxe esse cara para resolver o problema. Perfeito, sim. Para resolver o problema, né? Porque os jogadores não se entendiam. Então, esse cara resolveu o problema. Funcionou maravilhosamente bem. Durante quanto tempo? Isso mais de 100 anos. É verdade. Mas já estava resolvendo o problema. E aí, estou dando um beijo. O futebol mudou, a dinâmica, a velocidade, a tecnologia, você não consegue. E cientificamente comprovado, como por exemplo, um Corinthians de Palmeiras, que o árbitro, um jogador faz a falta e o árbitro expulsa o Gabriel do Palmeiras. Isso é comprovado por estudo científico. O árbitro de futebol, quando corre muito, ele aumenta a frequência cardíaca, falta oxigênio no cérebro e ele não consegue ver. E ele erra. Isso comprovado com a evolução. Então, assim, com todos esses problemas de um árbitro, que é uma situação falida, se alguém é contra o VAR, tem que encontrar uma solução. Porque um árbitro no campo não é mais a solução, é falido. Aí a FIFA falou, não dá certo. Vamos colocar dois árbitros em campo. Nos anos 2000, 2001, cada um numa metade de campo. Na Itália, apitou cada um do lado. Tinha que encontrar uma solução para aquele problema. Não deu certo. Aí o Thierry Henry fez um gol de mão, que tirou a Irlanda de uma Copa do Mundo. Aí ele falou, caramba, se eu se olhar, o árbitro não tinha... Posicionado certo, bem posicionado, humanamente impossível ver a mão. Aí ele falou, precisamos resolver esse problema. Porque vários jogadores estavam na frente. Na frente, e o árbitro estava bem posicionado. Vários. Vamos resolver esse problema? Vamos. Como? Vamos colocar um árbitro atrás do gol. Vamos colocar o árbitro atrás do gol, e aí nós vamos acabar com os problemas da arbitragem. Certo ou não? Porque um árbitro sozinho não está dando certo. Tentou com dois árbitros, não deu certo. Vamos colocar um atrás do gol. Colocou um atrás do gol. Deu certo? Não, acho que não. Não deu certo. Então, assim, a gente tem um problema para resolver. Um árbitro só no campo. Dois não deu certo, atrás do gol não deu certo. Chegou no VAR. É uma solução? Lógico que é. Nós podemos ser contra o processo, o protocolo. Eu sou crítico ao processo, à intervenção, à dependência do VAR. Eu sou crítico. Mas o que é importante, né, Cosme? Justiça. O que é importante? O árbitro sozinho que eu optei é falido. Aquilo não cabe mais no futebol de hoje. Com 32 câmeras? Não cabe mais. Então, achamos um VAR. Usar a tecnologia, sou totalmente favorável. Não tenho dúvidas. E aí, vou voltar a essa reunião de Cardiff, em 2016, que eu participei lá na International Board. Além de manipulação de resultados, um grande fator que houve a inclusão do VAR no futebol. A mordida do Soares no Quellini aqui na Copa no Brasil. Sim. Impossível o árbitro ver. Fora do campo visual do árbitro. A bola estava no lado, o Soares mordeu o Quellini aqui. Pensa você como futebol, instituição futebol. O jogo segue e aí o Soares vai e faz um gol de cabeça e classifica o Uruguai com um gol de cabeça dele. E no dia seguinte, a FIFA dá uma punição severa para o Soares. Como que um cara que mordeu o adversário ficou no jogo e fez um gol de cabeça? Então, para você ver por que a parte disciplinar entrou no protocolo do VAR. O Soares, na Copa de 2014, seria expulso pelo VAR. Com certeza. Ou não morderia. Ou não morderia. Então, assim, eu até respeito as pessoas que são contra o VAR, mas eu pergunto para eles. Qual a solução? Você pode ser contra o VAR, mas aquele árbitro que durou 100 anos no futebol, aquilo não funciona. Então, dá uma outra solução. Então, eu sou totalmente favorável ao VAR. E aí, na sua pergunta direta, desculpa me alongar, porque eu gosto de trazer esse exemplo. Na sua pergunta direta, concordo com você. O VAR é um complemento. Não significa que você tem VAR que você não tem que qualificar o árbitro de campo e o ser humano. O VAR não é para árbitro ruim. Você tem que ter árbitro bom com o VAR para ajudar o que ele não consegue ver. O VAR não é para corrigir a deficiência do árbitro. No futebol brasileiro, o VAR corrige a desqualificação do VAR. Não é assim que foi criado. E aí, a gente tem que ser crítico ao VAR. Você tem que ter árbitro bom e VAR. Você tem seguro no seu carro? Lógico. Você usa todo mês? Não. Você não quer usar, mas você quer ter. Só quando preciso. É lógico. O VAR tem que ser um seguro. Não tem. Perfeita analogia. Eu vou usar, quando tiver uma necessidade emergencial, o gol de mão do Thierry Henry contra a Irlanda, o VAR vai e fala, anula o gol. Não é para todo jogo. A CBF bateu, aplaudiu e ficou feliz que ela teve uma rodada sem nenhuma interferência do VAR. Caramba. O VAR não é para usar. Sim. Sabe? Quem usa o VAR tem que entender o seguinte. Se o VAR está corrigindo muito o árbitro, ele tem que falar, caramba, eu estou com o árbitro ruim, porque eu estou precisando de VAR para corrigi-lo. Agora, se o VAR corrige aquilo que o ser humano não consegue ver, aí justifica a vinda do VAR. Perfeito. Sávio, agora o que o meu diretor quer, ele está obcecado com isso. Mostra, por favor, três ou duas maneiras de mostrar cartão amarelo e vermelho. Existe uma maneira ofensiva de que o árbitro usa contra um jogador ou existe uma maneira respeitosa ou não? Dá uma demonstração, por favor. E qual é que você demonstrava? O seu diretor será... Cara, você sabe o que eu tenho comigo... Não sei se o seu diretor viu isso, porque ele é muito estudioso, né? Sim. Você sabe o que eu tenho comigo? Eu participei de uma competição mundial e a FIFA colocou no site da FIFA, lá acho que 2007, 2009, eu mostrando cartão vermelho, mostrando cartão amarelo e colocando exatamente isso como exemplo, né? E aí é verdade. Posso usar você? Por favor. Então estou aqui, ó. Primeiro, um cartão... Você já pegou alguma vez o cartão amarelo e vermelho? Só na... Só no 82. Só na hora do carnaval, né? Ah, sim, no carnaval. Então, todo mundo sabe e o público que está ali vendo, ele vai entender que o cartão amarelo e o cartão vermelho, ele é leve. É FIFA, hein? Ele é leve. Ele é leve, ó. Ele não é pesado. Então, se o hábito de futebol pegar o cartão e fazer aquela careta assim de levantar... Sim. Não é um paralelipípedo. Ele não é pesado. Não precisa fazer isso. O hábito quer ofender, então? Quer ofender. Desnecessário. Se o hábito de futebol pegar o cartão... Não, não. Me dá, então, me ofendendo aí. Te ofendendo? O hábito... Erradamente? É, errada, errada. É, e eu chegar e... É, realmente... Sabe? Até assusta e humilha. Eu estou agressivo com você. Até assusta e humilha. E o cartão... Aí está uma frase que eu escutei de um instrutor da FIFA. Sabe o lance do Júnior Baiano na Copa de 98? Sim, lógico. Porque ele segura. É, pênalti. Pênalti. Pênalti, sim. Que a transmissão ficou criticando o árbitro. A FIFA mandou o árbitro embora. Leslie do americano. E aí, depois, a TV sueca filmando o Moçotão com o Júnior Baiano agarrou. Esse cara virou um instrutor de árbitros. E um dos melhores. Eu escutei isso dele. Salve, o cartão vermelho ou amarelo não é para o jogador. Não? Não. Para quem? É contra o ato que o jogador teve no campo. Poxa, perfeito. Eu não estou mostrando o cartão para o Cosme. Eu estou falando para você que aquilo que você fez merece a advertência e eu não quero mais. Então, não é o cartão para o jogador. É contra o que ele fez no campo. Perfeito. Então, não estou dando o cartão para você. Estou falando para você. É uma linguagem... Podemos falar? Sim, porque o povo foi criado. O povo foi criado? É. Na Copa de 66, na Inglaterra, não tinha cartão amarelo e não tinha cartão vermelho. Jogou Argentina e Inglaterra. Olha a briga. Argentino e espanhol, Inglaterra e inglês e um árbitro alemão em campo. Sim. Confusão no idioma. O árbitro alemão expulsou o Ratim, o jogador argentino. Sim, lembro. E ele arrumou uma confusão danada, não quis sair de campo, falou que não estava entendendo o que o alemão estava falando, provém de idioma. Sentou lá no banco da rainha que não festiu o jogo. Sim. Falou que de lá ninguém saia enquanto não trouxesse um tradutor. Isso é fato. Verdade. Copa de 66 não tinha. Tem o livro de regras que não tinha cartão amarelo e cartão vermelho. Aí não tinha. E o dirigente da FIFA chega no México na Copa de 70 com esse abacaxi e esse problema para resolver. Quando ele chega no aeroporto e aí o carro levando ele para no semáforo no México, sinal amarelo e sinal vermelho. Aí ele pega e fala. Caramba. Lá na Europa é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. Essa é uma linguagem universal. Aí ele chega, pega cartolina amarela e vermelha, faz reunião com o Zafa e fala. Vamos resolver o problema da Copa de 66. Do idioma. Vocês não precisam falar para ninguém que o jogador está expulso ou que o jogador está divertido. Vai divertir o jogador? Igual sinal de trânsito para vocês. Só levantar esse amarelinho aqui que o jogador sabe que está divertido. Quer expulsar o jogador? Levanta o vermelho e o jogador sabe que está expulso. Eu conheço o árbitro que participou da Copa de 70, argentino, que participou dessa reunião. Ele chegou e falou. Nada disso. Eu não vou. Mudanças, né? Eu não vou fazer isso não. Eu vou continuar mandando para fora. Não vou aceitar. E hoje em dia, quem que não aceita o cartão amarelo e o cartão vermelho? Então isso aconteceu na Copa de 70 que começou o cartão vermelho e o cartão amarelo na Copa. É importante. E aí é isso. O árbitro faz força, Cosme. E como é que você dá o cartão? Ele está. E o árbitro ser muito frouxo, né? Mostrar o cartão amarelinho assim, dando sorriso e com vergonha, também não é. O árbitro tem que ter uma aparência equilibrada, neutra. Não pode estar nem feliz porque te mostrou o cartão e não pode estar triste. O árbitro tem que mostrar o cartão em equilíbrio e em respeito. Simplesmente levantar o cartão e te mostrar o cartão com aparência equilibrada. Com aparência neutra. Não precisa carregar, não é força, não é para colocar e não é para... Levanta o cartão e fala, você está divertido. Coloca exatamente alto e aqui que vai fazer. Ou vai colocar o cartão vermelho. Então assim, esse árbitro que chega com força, com caricatura, esse modelo não existe. Esse modelo não deve ser colocado. Então está aí o meu presente para você, Cosme. Poxa senhora, muito obrigado e eu só posso agradecer muito e dizer que você faz falta ou na comissão de arbitragem ou na televisão, mas você não vai escapar de nenhum dos dois. Obrigado, viu, Sábio? Obrigado mesmo. Obrigado a você pelo papo, uma satisfação bacana. Espero ter trazido boas informações aí para o seu público, para o público. Muito obrigado pelo convite. Sempre um bom papo com você, Cosme. Poxa, obrigada.